Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, meu nome é Daniele, Dani Delanos Nós temos aqui um quadro no meu canal que se chama Mundo Gringo Onde você pode mandar sua história amorosa, de final feliz ou não Pra que a gente possa dividir aqui com as nossas amigas e amigos É um quadro de muito sucesso, então se você tem uma história pra contar Mande aí pra Dani e responde arroba hotmail.co.uk A história de hoje caiu no chão A história de hoje, vamos começar É uma história, eu já li, óbvio né É uma história meio triste, mas de grande aprendizado pra gente, vamos ver Oi Dani, tudo bom? Gostaria de contar um pouco da minha história Bom, ela deu o nome completo dela, mas eu vou chamar ela só de Maria Ela disse que tem 42 anos, é brasileira Me casei muito jovem e tive dois filhos Hoje tenho uma moça de 25 anos e um filho de 22 Não tenho mais meus pais, minha mãe faleceu em 2007 de um câncer no útero E meu pai faleceu já muito idoso, 10 anos antes da minha mãe Depois que tive meus filhos, me separei do meu marido E com o apoio da minha mãe fui embora viver em uma praia no litoral sul de Pernambuco Pois lá vivia minha irmã mais velha Comecei a trabalhar muito cedo Sempre em trabalhos de grande responsabilidade na rede hoteleira Tinha bons amigos, de boa situação financeira Melhor que a minha E frequentavam lugares muito elegantes e chique Bom, e eu acabava frequentando esses lugares com as minhas amigas Ela sempre pagando para mim Nesses períodos tive namorados, muitas viagens, muitas festas Mas que no fundo sempre me sentia sozinha na multidão Depois da morte da minha mãe fiquei muito mal Tive uma crise de depressão Onde fiquei um ano e dois meses de cama Perdi minha coordenação motora E tive até que reaprender a andar novamente Olha como é sério esse negócio de depressão, né gente? Já a essa altura meus irmãos me abandonaram E quem ficou cuidando de mim foi meu segundo marido No qual estava me ajudando a criar meus filhos Eu queria mesmo era morrer Foi até que um dia a minha filha chegou ao lado da minha cama E me fez a seguinte pergunta Mãe, se você morrer, quem vai ficar comigo e com meu irmão? Já que minha avó morreu Meu avô morreu e meu pai é um alcoólatra Esse foi um tiro para eu juntar minhas forças e começar a reagir Acho que na vida de todo mundo a gente às vezes precisa de um tiro desse, né? Principalmente vendo de filho Realmente é onde a gente acha forças mesmo Comecei a tentar voltar a andar, me alimentar Eu estava pesando 38 quilos Vi que meus filhos precisavam de mim Depois de tratamento psiquiatra e psicológico Retornei minha vida Arrumei outro trabalho Novamente me separei Pois esse dito cujo já não era mais o mesmo Com o tempo minha filha se casou Ficou eu e meu filho Passaram-se alguns anos Eu já não estava muito afim de ficar no Brasil Entrei no site de relacionamento Badoo Conheci um espanhol E com meu filho já de maior Eu poderia viajar e conhecer outros ares Ele pagou todos meus gastos Passagem, passaporte E ainda me mandou dinheiro para comprar coisas extras para minha viagem Bem, fiz muitos exames Pois queria viajar saudável E lá fui eu para a Espanha Para uma cidade chamada Granada Só que não Ele não morava Só que não Ele morava em um pueblo Chamado Goraf Cujo só existia as casas cuervas Gente, eu não sei o que é casas cuervas O que é poelo Se alguém souber, deixa aí nos comentários Para a gente Aquilo era um horror Aquelas casas Ele era um homem muito bom Mas eu não consegui me habituar ao local Sem pensar, voltei para o Brasil Voltei a trabalhar novamente em um hotel Novamente voltei a frequentar o mesmo site Onde conheci um alemão Que em duas semanas Me mandou uma passagem de dinheiro e tudo mais Minha viagem para a Espanha foi em 2015 Antes de eu viajar Fiz um check-up Inclusive exame de HIV Tudo normal Eu tenho mania de me cuidar Em novembro de 2016 Fui para a Alemanha Sem falar nada do idioma Uma moeça da sorte, hein? Você foi para a Espanha com tudo pago Foi para a Alemanha com tudo pago Meu namorado falava um pouco de português Já que os avós paternos dele eram portugueses E antes de viajar Fiz todo o check-up novamente Onde veio o diagnóstico Que sou portadora de HIV positivo? Tomei um susto Já que só tinha Um carinha aqui no Brasil Com quem eu sempre tinha um namorico Então não me abalei Pensei em tantas outras doenças que existem E foquei que era somente Eu fazer o tratamento direitinho Que eu poderia viver com saúde Jura você, Dani Que não me abalei mesmo Só pensava como iria fazer o tratamento Na Alemanha sem falar o idioma E sem ele saber Olha, você é forte Se eu tenho um diagnóstico desse Bom, a gente nunca sabe, né? Só quando a gente passa Mas que bom que você foi forte E pensar que com o tratamento Você iria, né? Hoje tem tratamentos de AIDS, né? De HIV, tem os coquetéis Eu já falei em outros vídeos Que eu tenho um amigo Que é HIV positivo Ele faz esses tratamentos Tem uma vida normal Claro que qualquer pessoa Que ele for sair Ele tem que falar Que ele é HIV positivo Pra você ter uma vida amorosa Acredito que seja mais complicado A gente deve ficar com aquilo na cabeça Mas hoje existem tratamentos Como pra várias outras doenças Né? Bom, eu não tinha planos De contar para ele Pro alemão Deixava sempre claro Que eu só fazia Relações sexuais Com preservativos Para que não pudesse contaminá-lo Então ela não contou pra ele E tinha relações com ele De camisinha, né? Amei tudo na Alemanha Ele me colocou numa escola Se mostrava com interesse De mim É... Ah, ele se mostrava com interesse De me dar um trabalho Na Mercedes-Benz Onde ele trabalha Em pleno inverno alemão Ele me levava Me buscava na escola Me trazia para casa E eu ficava sempre estudando Em dois meses Aprendi a falar muita coisa em alemão Foi quando ele parou De me levar para a escola E isso acabou atrapalhando Meu aprendizado Já que o alemão É uma língua difícil Comecei a ficar triste Nesse mesmo tempo Uma amiga aqui no Brasil Me mandou uma mensagem Falando que meu filho Estava traficando drogas Entrei em surto Não pensei duas vezes E voltei para o Brasil Ele não entendeu Os meus motivos Ah, ela não contou pra ele Que o filho dela Estava traficando drogas Ela só falou que ia voltar pro Brasil Ele falou que não entendeu bem Os motivos Mas deixou ela voltar Ela diz o seguinte Quando cheguei ao Brasil A desgraça estava feita Meu filho se tornou o maior Traficante de drogas Da minha cidade Ninguém sabe do meu problema De saúde Tenho vergonha Que eles não me entendam Já que sempre me acharam Um exemplo de mãe Nesse período de um ano E dois meses Estou com boa imunidade Carga viral zerada Meu filho largou a vida errada Está trabalhando em um hotel De nome Estudando Tenho uma boa namorada E estão construindo A casinha deles Minha filha está bem Também está organizada Com o seu dinheiro Esqueci de falar Que minha filha ficou viúva Aos 20 anos O marido dela morreu No acidente de trabalho E deixou uma filha De dois anos Que hoje já está com seis Então vi que meus filhos Estão encontrando o caminho Certo Depois de tanta oração Que eu fiz Jurei nunca mais voltar Aquele site Mas já que estou uns dias Na casa da minha filha Me sinto sozinha E voltei a frequentar O Badu Portugal Nunca gostei muito de Portugal Mas era o melhor Para o novo começo Já que falam minha língua Sem esperança Conheci um português De 56 anos Que pelo que já busquei Em sua ficha É um homem de muitas posses Essa investigação Quem fez Foi uma amiga Que mora no mesmo bairro Que ele Em Cascais Através de uma foto De um barco Que ele possui O nome da rua Consegui Consegui achar Tudo sobre ele Hoje a gente acha Tudo sobre todo mundo Na internet Gente É só quem não quer Que não acha Minha amiga Puxou a ficha dele E Ele é divorciado Há 20 anos É muito carente Já estamos nos falando Há uma semana Isso começou Dia 2 de janeiro Então é recente Sinto que ele quer Que eu vá para Portugal Mas não quero magoá-lo Não sei se ele vai aceitar Uma soro positivo Hoje sei que posso Tentar cuidar de mim Meus filhos estão bem O que faço Queria contar Quando estivesse com ele Sentir que ele Já estaria apaixonado Por mim Ela quer contar Que ela é soro positivo Gente Depois que ela chegar Em Portugal E o cara já estiver Apaixonado por ela Bom Aqui vou acabando Minha história Amo você Saiba que você é Uma inspiração Para mim Desculpa os erros De ortografia Que eu estou muito nervosa Amo você E sua coragem Pois você me faz Acreditar Que eu estou viva Sou jovem E posso ser feliz Ai que lindo Obrigada por existir Um beijo Maria Um beijo No seu coração Mas vamos lá Sua história Olha Esse meu amigo Que é soro positivo Ele Ele passou por Muitos momentos difíceis Eu estive ao lado dele Em Londres E ele fala Que uma das coisas Mais difíceis Era contar Para alguém Que ele estava Começando a se relacionar Que ele era soro positivo Só que ele fala Para mim Que também ao mesmo tempo Ele nunca omitiu isso Ele sempre contou Porque eu acho Assim Que a pessoa Ela tem o direito De saber Você ainda não teve Nada com esse português Com alemão Você usou camisinha Você, né Mas eu acho Que Não sei Talvez seria um pouco De egoísmo Você esperar Ele se apaixonar Para você contar É A AIDS ainda é uma doença Que tem muito preconceito A gente sabe Que hoje tem vários tratamentos Mas vamos falar a verdade Que ninguém Quer ser um soro positivo As pessoas Elas Tentam ao máximo Se proteger Aliás Nem todas Muitas pessoas Às vezes Não A gente Eu também Eu já cometi erros Assim De sair com a pessoa E olhar para a cara Até parece Que um cara desse Vai ser Então assim A gente tem que tomar Muito cuidado Muito cuidado Bom Eu acho o seguinte Maria Que você deveria sim Não sei Vocês deixam opinião Para ela também Gente Eu estou dando a minha opinião Mas eu acho que você deveria sim Abrir tudo para ele Sabe por quê? Você vai chegar Eu acho que quando a gente Começa uma relação Eu já comecei relacionamentos Com mentiras E não deram certo Não com mentiras Mas talvez com omissões De alguma coisa Que lá na frente Eu não tive opção Eu tive que contar E acabou que a coisa Foi desmoronando Então hoje Então hoje Hoje com meus 45 anos Completados ontem Eu sou do tipo de pessoa Que eu acho que A verdade Ela nunca É demais Se a pessoa gostar de mim Ela tem que gostar de mim Como eu sou Sabe? Então É Querendo ou não Algo muito sério Para você esconder E chegar lá em Portugal E só depois contar Então no seu lugar Eu contaria Aí vai ficar A opção dele Se ele vai aceitar Ou não Infelizmente a gente Não tem como saber A reação das pessoas A gente não tem como saber O que as pessoas Vão achar Por exemplo Esse meu amigo Ele ia lá para casa É claro que hoje A gente tem muitas informações Sobre AIDS Mas tem muita gente Preconceituosa ainda Sabe? O meu amigo Ia lá para casa Ele comia na minha casa Bebia nos meus copos E tem gente Que já chegaram A falar para mim Como que você deixa Ele tipo Beber água na sua Gente Que absurdo isso Eu achava Sabe? Porque em pleno ano De dois mil e pouco As pessoas ainda Terem esse preconceito Né? Com a AIDS Então Eu não sei Como é a cabeça Desse cara Mas eu daria um jeito Sei lá Marca uma conversa É difícil né? Porque você está no Brasil Ele está em Portugal Aí eu acho Meio assim Que sacanagem Ele pagar A sua passagem Pagar tudo Você chegar lá E pá Meter uma bomba desse Na cara dele A não ser que você Esteja pagando Vá lá de férias Para conhecê-lo E de repente Vocês vão conversar Sabe? Ou ele falar Olha Então vem de férias aqui Eu quero te dar Né? Essa viagem Mas claro que Ele não está te dando Isso de graça Ele já está pensando Que você vai Que vocês vão Ter um relacionamento amoroso Isso e aquilo É complicado Gente Me ajuda Deixa aí nos comentários Para ela Mas eu também acho O seguinte É Não vai também Com tanta pressa Sabe? Você teve uma relação Com Um espanhol Aí você teve uma relação Com um alemão Aí você Eu entendo Talvez você não queira Ficar sozinha Então você está meio que Ai Peraí Deixa eu esticar a minha mão Para Sabe? Estar com alguém Eu te entendo Completamente Mas eu acho Que as vezes A gente também Vai com muita Rapidez E talvez Não seria melhor Você esperar um pouco Você conheceu o cara Agora né? Já 2 de janeiro E de repente Já está indo Para lá Hoje Gente Eu estou gravando Esse vídeo Talvez vocês vão ver Mais para frente Porque eu estou indo Para o Brasil E estou deixando Alguns vídeos gravados Mas hoje é dia 11 de janeiro Então tem pouquíssimo Tempo que você Conheceu ele Eu acho que vocês devam Sei lá Aguardar É a minha opinião Aguardar mais um pouco Mas se você decidir Para Portugal Se ele decidir Que Ai eu quero te dar Sua passagem Venha Eu 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 Daniele Eu Contaria antes Olha Eu vou contar uma coisa Para vocês Muito íntima Assim né Quando Eu e o Marcos A gente começou A se relacionar Começou a namorar É A gente Usava camisinha E Quando Ele me pediu Em casamento Que eu sabia Que a gente ia casar Que eu já sabia Que eu ia vir Para os Estados Unidos A gente fez um acordo Que ele Ele fez aqui nos Estados Unidos E eu fiz lá em Londres Na época De fazer um check up Geral Incluindo teste de HIV Óbvio De fazer um A gente A gente fez um acordo De fazer um check up Geral Incluindo teste de HIV Porque já que a gente Ia casar Né A gente ia ter relação Sem camisinha E então A gente Queria Realmente Que tivesse tudo certo E eu acho Que é assim gente Se você conhece um cara Até para namorar ele Faça o teste Peça ele Para fazer também Porque Querendo ou não O AIDS É uma doença Ainda que Você toma os coquetéis Mas é uma doença Que ainda não tem cura Não tem uma vacina Ó toma aqui Que você vai ficar imune A AIDS E Tinha uma propaganda Muitos anos no Brasil Que falava assim Maria que transou com o João João que transou com o Solange Solange que transou com o Antônio Então assim Você conhece uma pessoa hoje Ah que pessoa Gente boa Que pessoa ótima Mas você não sabe O que aconteceu Como aconteceu Com a nossa amiga Da história aqui hoje Ela saia com um cara Provavelmente esse brasileiro Que ela falou que tinha um namorico Com ele Saia de vez em quando Então assim Talvez ela tivesse Mó confiança nele Mas não sabe Com quem o cara já saiu Talvez nem o cara saiba Que é soropositivo Porque muitas pessoas Nem fazem o exame Então temos que ter Muito cuidado Minha amiga Eu começaria essa relação Já jogando limpo Se é para dar certo Nada melhor do que você Contar toda a verdade Já de cara E eu tenho certeza Que se for para ser seu Vai ser Na vida gente Tudo que é para ser nosso Ele dá um jeito De chegar até a gente Se não for esse Provavelmente você vai Conhecer outra pessoa Eu tenho certeza Que a gente veio No mundo para ser feliz A felicidade Às vezes ela demora Para nos encontrar Às vezes a gente tem Que passar perrengues Passar coisas Na nossa vida Que a gente fala Pô por que eu estou Passando isso Mas eu acho Que todo mundo Veio aqui para ser feliz E eu acho Que todo mundo Tem direito A essa felicidade Então não faça com ele Talvez o que você Não quisesse Que fizesse com você Já pensou Ao contrário Você botando Toda a sua expectativa Num cara O cara chegar No Brasil E te jogar Olha eu sou soro positivo A gente não sabe Qual vai ser sua reação Pode ser que ele Fale Não tudo bem A gente vai usar camisinha De repente ele tem Uma cabeça Mais aberta Agora a gente também Não sabe O cara pode se decepcionar Pode achar que Você já enganou E com certeza Essa relação Pode afundar Então eu acho Que eu jogaria Aberto Tá bom Muito obrigado Pelas suas palavras Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar seu joinha Deixe seu comentário Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau